Fala galera, hoje eu vim falar com vocês sobre família. Eu conheço pessoas que passam a vida inteira falando que não tem tempo pra visitar um avó, um avô, um pai, uma mãe que tá trabalhando muito, que tá sem dinheiro, que é isso, que é aquilo, quando na verdade tá mentindo pra si mesmo que podia, assim, tirar um tempinho pra ir lá fazer uma visita, ou vários tempos pra ir lá fazer uma visita e não vai. Aí de repente recebe um telefonema, ó, pai morreu aqui. Aí a pessoa larga tudo que ela tá fazendo e vai. Pro velório do pai, pro velório da avó, pro velório da mãe, pro velório do irmão, pro velório da tia. Meu parceiro, minha parceira, não seja você que vai cometer esse erro. Valorize as pessoas em vida. Se você é casado, dê um beijo no seu esposo, no seu esposo nessa data, que não é especial, mas vamos transformar em especial. Tem filho? Dê um beijo no seu filho, tem avó, tem avô, tem tia, tem tio. Se conecte com essas pessoas, não perca a oportunidade de valorizar as pessoas em vida, não perca a oportunidade de valorizar a família, não perca os seus laços com sua raiz. Cuidado com a rede social, a maioria das pessoas naufraga e não navega. Espero que você esteja navegando. Sucesso e ótimo dia.